E aí galerinha, olha aqui nós de novo E dessa vez nós estamos partindo, sabe pra onde? Sabe pra onde? Ah papai, São Paulo, isso mesmo Estamos indo em Sampa, porque galera estamos em novembro né Dezembro, eu não sei como que vai ser a correria aí Eu vou ter tempo pra estar viajando, então indo lá buscar umas peças muito topas Tá indo eu e meu amigo Jefferson, Jefferson Delgado, isso mesmo Olha aí, é você Delgado Isso aqui é os bastidores da nossa viagem Ali é o bebezão, o bebezão da pete grande Nós estamos aqui na cabina, moleque, acabou que vai ir na cabina aqui do Amos Tem que ter pelo menos quatro anos de pé vento Senão eles não vêm aqui não, viu? Está no Ribeirão Preto É, Ribeirão Preto é entorado Tamo junto papai Então vamos lá né galera Fazer umas comprinhas, acordamos cedo Na verdade né, não acordamos aqui, a gente nem dormiu É verdade, está escuro A gente já saiu, já deu uma volta pra comprar já Só que aí a bateria de sei lá tinha descarregada, a gente deixou carregando E agora a gente está saindo pela segunda vez E agora a gente está saindo pela primeira vez Est simplest Né gospel Goste delia Como é que acontece o que? É que ela mostra muito boas Como é que? É Fique Música 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.